Olá, começa agora o Legítima Defesa. O nosso entrevistado de hoje é o deputado Luiz Augusto Lara, vice-presidente do PTB no Rio Grande do Sul. Olá, deputado, tudo bem? Tudo bem, prazer. Deputado, o senhor está em legítima defesa de quê? Legítima defesa da revisão dos benefícios fiscais que o Estado oferece a grandes empresas e também da municipalização das vistorias para o plano de prevenção contra incêndio. Deputado, o senhor apresentou agora recentemente uma emenda à lei orçamentária do Estado tratando dessa questão da revisão, ou seja, de uma auditoria. Para resolver o problema da saúde, é 400 milhões de reais. Para resolver o problema da segurança, é mais 200 milhões de reais. 600 milhões de reais nós resolvemos o problema da saúde e da segurança no Rio Grande do Sul. 30 vezes mais do que isto é o que é oferecido em benefícios fiscais. 15 bilhões de reais são investidos em benefícios fiscais para que empresas possam tomar dinheiro lá do Badesul com juros menores, incentivados, possam ter desconto de ICMS, pagar menos ICMS. E essas empresas têm que ter contrapartida. E o objetivo é ver se essas contrapartidas estão vindo. Exatamente. O que a gente quer não é terminar com os benefícios fiscais. A gente sabe que é importante que empresas, para se instalarem muitas vezes, tenham algum tipo de incentivo. O que nós queremos saber é se as empresas que já receberam esse incentivo, que significa algo em torno de um terço de todo o orçamento do Estado, um terço, 30% de todo o orçamento do Estado, se elas estão cumprindo aquilo que deveriam cumprir. Número de empregos, geração de desenvolvimento. Pois é, mas deputado, agora quem está assistindo a gente nesse momento deve estar se perguntando, mas isso parece tão óbvio, né? Afinal, de contas, não era feito, então? Nunca foi feito. É uma obviedade dizer que o Tribunal de Contas do Estado e que a CAGE, que é o órgão da controladoria do Estado, devam ter acesso e possam fazer uma auditoria em cima das empresas que receberam incentivos. Isso nunca foi feito. Na história do Rio Grande do Sul, não estou dizendo só agora, mas se governo. E existe, de repente, alguma suspeita para que o senhor tenha iniciado essa proposta de emenda, de fiscalização? A gente sabe que pode acontecer de tudo. Acredito que a maioria das empresas cumprem o seu papel, mas sempre tem aquelas que tentam burlar a lei. O senhor tem algum estudo prévio do que possa estar acontecendo? De quanto o Estado poderia recuperar desse recurso? Olha, nós temos a consciência de que, se no mínimo for transparente a questão dos incentivos fiscais, nós devemos diminuir de 10% a 20%. Não se tem bem o cálculo, mas é no mínimo 10%, pode chegar até 20% esse valor de empresas que não estão cumprindo aquilo que deveriam cumprir quando receberam o benefício fiscal. Nós falamos 10%, 20%, nós estamos falando de 3 bilhões de reais. Quer dizer, resolve o problema do Estado, né? Mas essas informações não têm sido disponibilizadas ao Tribunal de Contas. Houve agora uma inspeção especial e o Tribunal de Contas solicita isso e não consegue. Então, nesse sentido, nós estamos colocando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que dá diretrizes para o orçamento do próximo ano, a obrigação de que haja uma auditoria nos benefícios fiscais do Estado para empresas. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Valeu, parabéns pelo trabalho aí, tá? Tá certo, muito obrigada. Muito bem. Este foi o programa Legítima Defesa. Até o próximo programa. Tchau, tchau.